Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. No 27º episódio da série Veículos Militares, falarei no main battle tank sul-coreano K2 Black Panther. Famoso por ser o blindado mais caro do mundo. No final dos anos 90, apesar da Coreia do Sul contar com o muito eficiente blindado da série K1. Tremendamente eficiente frente aos obsoletos blindados norte-coreanos, que ainda se baseiam muito no T-55 soviético. Decidiu-se pelo desenvolvimento de um main battle tank ainda mais avançado e sofisticado. O projeto inicial era tremendamente ambicioso e incluía um canhão de 140 milímetros de alma lisa da Hine Metal e uma torre controlada remotamente. Mas como esse canhão ainda estava em fase experimental e como o desenvolvimento de uma torre remota levaria muito tempo, os sul-coreanos decidiram avançar com uma abordagem mais simples. optaram então pelo famoso e já bem testado canhão de alma lisa L-55 de 120 milímetros da alemã Hine Metal. O mesmo que equipa o Leopard 2, o M1 Abrams norte-americano e o tipo 90 japonês. Esse canhão é construído sob licença pela Hyundai na própria Coreia do Sul. Em 2006, os protótipos foram aprovados e em março de 2007 tinha início a fase de produção do novo blindado. Mas por se tratar de um projeto tecnologicamente muito arrojado, o veículo é de construção muito complexa. O que atrasou bastante a preparação das linhas de montagem. As primeiras unidades também apresentavam alguns problemas de motor e de transmissão. E tudo isso contribuiu para que os primeiros veículos só entrassem em operação em junho de 2014. O seu sistema de carregamento é automático e muito semelhante ao sistema empregado pelo AMX Leclerc. O Main Battle Tank da França, que já foi destacado em vídeo aqui no canal. Pode transportar 40 munições, com 16 pré-carregadas no seu sistema de carregamento automático. Que oferecem uma cadência de tiro que pode chegar aos 10 disparos por minuto. O seu canhão é 1 metro e 30 centímetros mais longo do que o canhão que equipa o K1. O que se traduz numa velocidade de saída de 1.400 metros por segundo. Bem mais do que os 1.100 metros por segundo do canhão do K1. Resultando num alcance e num poder de penetração muito maior. Dispara uma ampla gama de projéteis, com destaque para um APFSDS desenvolvido pelos próprios sul-coreanos. Feito com base numa liga especial de tungstênio, que garante um poder de penetração sem igual. É também capaz de disparar um tipo revolucionário de projétil, conhecido como KSTAM. É disparado como um projétil comum, mas com um canhão num ângulo muito mais elevado. Esse projétil, ao atingir uma determinada altitude, começa a descer lentamente em direção ao solo, por meio de paraquedas. Nesse momento são ativados radares e sensores infravermelhos. E quando um alvo é encontrado, um outro projétil é disparado diretamente contra o topo do alvo. Que é a zona menos protegida dos blindados. Causando graves danos no veículo inimigo. Esse tipo de sistema permite que veículos e blindados escondidos atrás de casas, montes ou enfiados dentro de trincheiras. Possam ser atingidos e abatidos pelo K2. Como o canhão é de carregamento automático, a sua tripulação é composta por apenas 3 membros. O comandante, o artilheiro e o condutor. O que se traduz num veículo muito mais leve do que outros main battle tanks com sistema de carregamento manual. De fato, o K2 pesa apenas 55 toneladas. Bem menos do que as 65 toneladas do M1A2 Abrams. E das 63 toneladas do Leopard 2A6. Como armamento secundário, vem equipado com uma metralhadora .50 e uma metralhadora coaxial de calibre .762. Vem equipado com um motor diesel de 12 cilindros com 1500 cavalos de potência. Capaz de impulsionar o pesado blindado a uma velocidade máxima em estrada de 70 km por hora. com uma autonomia de 450 km. É bastante ágil, podendo acelerar de 0 a 30 km por hora em menos de 7 segundos. Devido a graves problemas envolvendo o seu motor e a sua transmissão na fase de testes. A atual versão do K2 vem equipada com um motor e uma transmissão de fabricação alemã. Conhece-se muito pouco acerca da composição da sua blindagem. Mas testes divulgados revelam que a blindagem frontal da sua torre é capaz de resistir a projéteis disparados por canhões de 120 mm. Vem também equipado com um moderno sistema de blindagem reativa e com um sistema de blindagem ativa. Ou seja, os projéteis detectados em rota de colisão com o veículo são atingidos por pequenos projéteis disparados por esse sistema. Ocasionando a sua destruição em pleno voo. Como a parte frontal da sua torre é especialmente resistente, o K2 vem equipado com um sistema que gira automaticamente a torre quando é detectado a presença de uma mira laser. Colocando-a de frente para a ameaça iminente. O seu sistema de controle de tiro é formado por muitos sensores, desde um radar de alta frequência até telêmetros a laser de elevada precisão. Essa informação é processada por computadores de última geração que permitem o disparo contra alvos em movimento, mesmo que o K2 também esteja em movimento. Graças a um engenhoso sistema de snorkel e de compartimentos herméticos, é capaz de cruzar rios com até 4 metros de profundidade, exigindo uma preparação prévia de apenas 20 minutos, bem menos do que as duas horas necessárias pelo K1 para cruzar rios com apenas 2 metros de profundidade. Vem equipado com um moderno sistema de suspensão chamado de ISU, que permite um controle individual completo sobre cada uma das suas rodas, resultando em movimentos impossíveis de serem alcançados por outros blindados. É um veículo caro, com cada unidade custando cerca de 9 milhões de dólares, mas reúne toda a tecnologia que o dinheiro pode comprar. O K2 consegue ter simplesmente o melhor sistema defensivo, o melhor sistema ofensivo, os melhores sensores, as melhores óticas e os computadores mais rápidos dentre todos os blindados em operação no mundo. É a prova viva de que o dinheiro faz mesmo toda a diferença. Desde 2014 que a Coreia do Sul opera 100 veículos, com outros 100 em produção nas instalações da Hyundai Hotem. Nunca entrou em combate, mas se todos os seus sistemas funcionarem conforme o previsto, será sem dúvida nenhuma um adversário extremamente difícil de ser batido no campo de batalha. Número 2 Número 2 O que é isso? O que é isso? O que é isso?